Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então vamos lá para mais uma dica? Ainda estou na coleção das flores 3D, ó, no último vídeo eu fiz esse arquinho aqui, ó, essa tiarinha maravilhosa com vocês, tá? E agora eu adaptei ela na tiarinha de bebê, gente, mas com um detalhe, tá? Eu coloquei uma base muito bacana, ó, não estica, tá? Olha lá, ela vai começar esticando somente depois da florzinha, tá? Para ficar bem lindo, tá? Na cabecinha da princesa e ali, ó, a florzinha não sai do lugar, tá vendo? Desse jeito, ó, porque quando aplica na meia, a flor ela anda, né? Então vamos lá, gente, vamos lá pegar essa dica maravilhosa para aplicar nas vendas, para poder levar aí, ó, para a produção e para o teu leque de venda, mas antes, esqueça de deixar o seu joinha para somar com o canal, gente, independente se o vídeo está bom ou não, se a gargalhada incomoda ou não, deixa o joinha, gente, para o YouTube notificar as meninas, tá bom? Vamos aos materiais e o passo a passo, tá, gente? Para fazer essa tiara, nós vamos precisar daquela flor, tá? Da flor de tecido, tá vendo? Que eu usei no vídeo anterior desse arquinho aqui, tá? Ah, Lili, eu não vi esse vídeo, vai aqui na descrição que você vai encontrar o link, tá? É super fácil de fazer, gente, vamos lá, a flor de tecido, tá? Aqui eu já deixei elas prontinhas, vou montar uma com vocês Dois pedacinhos de feltro para base, gente, se vocês escutarem algum barulho de fundo, não é aqui comigo, tá? É com a vizinhança, então vamos lá, largura de 10 milímetros, altura de 7,5, quase 8, tá? Tá vendo? Ali, ó, 7,7 milímetros, tá? 7,7 milímetros E meia, tá? Pedacinho de meia para fazer ela ficar slim No último vídeo, teve pessoas que me perguntaram se eu comprava daquele jeito Não, eu pego a meia, como vem, faço isso aqui, ó Já vai no olho, tá? Eu vou cortar e em seguida eu vou medir aqui, tá vendo? Ó, cortei um pedaço Um pedaço do tamanho de 10,5, tá? Aí eu pego ela, abro e vou fazendo isso aqui, ó, rodando nos dedos, tá? Rodando o que eu digo é puxando para cá, ó, 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 só que eu vou ficando acelerando, tá? Eu vou puxando ela assim, ó, e ela vai se transformando em slim, tá vendo? Feito isso, gente, tá? Eu corto aqui Dou uma esticada Vou fazer a medida aqui, ó E corto exatamente aquele pedaço que eu estiquei, que ficou do tamanho da base, tá? Então, ó, o pedacinho que eu tiro, ele é de 4 centímetros e 2 milímetros Porém, a meia cede um pouquinho, então é mais fácil você fazer por si aí Vamos lá, para montar a base? Bora! Para montar essa base, eu vou usar dois biquinhos de pato e um arquinho, tá? Para poder me servir Então, ó, eu faço isso aqui, ó Eu venho aqui Abro Dou uma gotinha de cola quente aqui Dou uma fechada, tá? Ali, ó Faço isso aqui bem fechadinho, tá? Aperto Aí, agora Eu vou, ó Cola quente em uma pontinha aqui Tá? Aí, eu vou colocar essa pontinha da meia aqui Tá bom? Agora Eu vou pegar a cola quente E vou colocar a outra parte Tá vendo? Da meia, tá? Vou tirar o excesso de cola Feito isso aqui, gente, ó Eu vou fazer isso aqui, quer ver, ó Eu vou colocar no arquinho E vou segurar no biquinho de pato, tá? Você pode achar meio complicado, mas depois que você pegar a prática Se torna muito fácil, tá? Isso aqui É acabamento, gente O acabamento Ele Quando ele é assim Quando você tem essa preocupação De tá bem feito Valoriza muito o trabalho Porque isso aqui O resultado final é muito bacana, tá? Então, ó Agora eu vou abrir Tá vendo? Eu vou abrir isso aqui E vou passar a cola quente Tá? Vou colocando As duas partes coladas E vamos lá, né? Vou puxar novamente Colocar mais um pouquinho Não é muita coisa, tá, gente? Ó Não colocar muita coisa, não Agora eu vou colar a outra pontinha da meia Tá? Vamos lá Então vamos colar a outra pontinha aqui Eu vou enrolar bem E vou passar um pouquinho De cola quente aqui, ó Tá? Prontinho Fechando Fechando, tá? E agora Vou subir Com essa ponta Tá vendo? Então deixa eu abrir aqui, ó Passar um pouco De cola quente aqui Vamos lá Vou colocar essa ponta aqui Tá? Vou passar mais um pouco De cola quente Aqui por cima E vou fechar Tá vendo, ó Fechei Depois eu vou tirar o excesso Da cola, tá? E vou deixar um pouquinho Secar, tá? Vou deixar secar aqui um pouquinho Para poder finalizar Seca Vamos lá Olha meninas Aqui, tá? Na base Como eu fiz aqui Da borboleta Tá vendo? Nem coloquei etiqueta ainda Eu usei a base maior Tá vendo? Porque eu tive que colocar a borboleta Então se você for colocar Um lacinho Ou uma borboleta Você aumenta Tá? Um dedinho Aumenta pouca coisa Tá? Tá vendo? Deu pouca diferença Agora vamos lá Vamos finalizar? Eu vou tirar Tá? Daqui E vou Deixar assim, ó Bem redondinha Enquanto nós vamos montar Uma florzinha Nós vamos precisar disso aqui Eu vou pegar aqui, ó A cola Vou passar assim Limpando o biquinho No meio Bem nessa bolinha Tá? Vou colocar a pérola Número 5 E vou fazer isso aqui, ó Fechando, tá? Ó Olha lá Fechei E vou fazer novamente Nas outras cores, ó Vou fazer isso aqui Eu faço camada por camada Depois que seca Que eu volto Pra poder Finalizar Tá? Ó Vamos lá Porque ela já vai armando De um em um A cola vai secando E vai ficando Posicionada assim, ó Tá vendo? Ó Vou fazer a amarelinha E vou voltar Na azul, ó Agora Vamos lá Prontinho Aí eu vou fechar Ó Bora fechar Ó Viu? Agora nós vamos Voltar Deixa eu fechar direitinho Tá? Agora nós vamos Voltar aqui Na azul Ó Tá vendo? Aí eu vou pegar aqui, ó Vou passar cola quente Vou colocar ela Com desenho pra baixo E vou dar uma voltinha Tá vendo, ó Vou dar uma girada E vou segurar Firme um pouco Tá vendo? Aí eu vou colocar aqui E vou colar nessa Enquanto a azul Tá secando Tá, gente? Eu vou fazendo Dessa forma aqui Porque que eu mostrei Como que faz Mais de uma Pra vocês entenderem Como que vai fazer Na produção Eu não fico esperando Ela secar Eu vou produzindo Várias Enquanto A outra seca Entendeu? Agora Vem cá Eu vou voltar Aqui na azul Pra finalizar Então, ó Vou passar cola quente Tá? Vou colocar A última parte Rodei E Vou segurar um pouquinho Tá vendo? Olha lá Prontinha Totalmente Armadinha Olha que linda Viu? Vou finalizar a amarelinha Pra vocês verem Tá? Ó Cola quente Tá? Agora Vamos lá A florzinha Ó Aí eu faço Isso aqui E Finalizei Viu? Não tem Mistério Agora Vamos lá Vamos agora Finalizar aqui Ó Eu vou virar Tá? Vou pegar o isqueiro Tá? Vou fazer isso aqui Ó Tá ventando bem Aqui Eu vou Tá vendo? Eu vou selar Porém Tá ventando bastante Tá me atrapalhando Mas vento Tá tão bom Gente Porque tá tão quente Tá? Vamos lá Vamos lá Ó Selar Ó Ok Olha como fica lindo Agora vamos colocar aqui A etiqueta Tá? Etiqueta Da C-Republic Tá? Samuca Isaac Isaí Você pode falar Qualquer um deles Lá Tá? Prontinho Agora nós vamos colocar as flores Tá? Não tem mistério Ó Cola quente Uma florzinha Uma florzinha Tá? Agora Puxar ela bem aqui Cola quente A segunda flor Gente Eu gosto de encostar bem elas Tá? Agora Cola quente A terceira florzinha Agora Ó E isso nós vamos fazer Até Chegar Aqui no final Tá? Ó Vamos lá Ó Bora E agora A última Florzinha Olha que linda Já finalizada Tá? Olha que coisa fofa Gente Ó Uma super dica Pra vocês Tá? Espero que vocês tenham gostado E que vocês façam Bastante Gente Que vocês vendam Muito Iriri Qual a mensagem Que você vai deixar hoje? Meu amor Qual a distância Que tem Entre Você E o seu sonho? Mede pra mim Tá muito grande? Tá muito pequena? Qual a distância Que existe Entre você E o seu sonho? Agora Eu vou te dar uma dica Pega assim Ó Eu Meu sonho Aí no meio Você coloca Deus Agora me diz Qual a distância De você Pro seu sonho? Nenhuma, né? Porque pra Deus Não há distância Pra Deus Não há tamanho Pra Deus Não há Impossível Pra quem Crer nele Então ó Entre você E o seu sonho Coloque Deus Amém? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima dica E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.